Música Fala meus montagrados Ainda um vídeo pra vocês direto aqui da Arena Ibirapuera Com os convidados de sempre Traga bastante bolo Comida Com o Victor louco Comer um americano Turinho E o Jolinha Vem Jolinha Cadê o Ted Jola? Tá lá na mala Brasil tem que ver o Ted Jola Vamos pro desafio da precisão com o pneu Vamos ver quem tem a melhor precisão Infelizmente é o pneu furado do japonês A gente aproveitou e vamos fazer uma limonada Com limões Então Vamos tirar 4 0 Goa foi Não 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 foi 4 0 Essa foi Mais 3 Agora Ei 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 Eu tremei todos no treino Mas na hora Eu tremei Eu não mudei 1x0 pra elogiar aí Capitã Vamos de merda Capitã Pra você Pode o que você quiser irmão Boa bola Capitã No Dano Light você não é Fica Japa Fica mais fácil Rando 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 Ai Caramba Um golzinho Vem na bola do Japa Vem na bola do Japa Ai Abre 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 Vamos de duas Fá Quem derrubou uma dessa? Abre Abre Quem derrubou o pneu velho Você é uma pica grandão Quem derrubou o pneu? Que raço Abre 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 Tá bom Tá bom Tá bom 1x1 Primeira rodada Tem o segundo nível Que é um pouco mais difícil Aqui? Certo? É daqui não do pênalti ainda Só que agora a bola vai ser rolando Ah O pneu vai ser rolando Vai ser movimento Ai Volta Volta Vai capitar você Vai 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 Viciado Chutar na bochecha Vai 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 Eu acho que tem que ter mais uma rodada aqui dessa gente Vai 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 É isso Jacob Vamos Bora pro terceiro nível, agora o pneu vai estar parado de novo, 3x1, 3x2, 3x2 pro time do Lung, agora ó, a bola vem rolada de trás, e aí o cara tem que chapar de primeiro ano o pneu parado, certo? Bora. O açúcar, hein? A bola vem, aí toca a terra, né? Que bolão! Que bolso de vida, em cada rodada, em cada rodada um faz ponto, nosso time é gol, é time, irmão. Ó, 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 ó!!! willst放,itte, irmão, filó, dramátorais! Opa! Fala! Fala! Fala, hein? Ah, meu Deus! Ele deu uma c... Eu não erro cores, mano. Fedeu. Eu não fedeu. Você acertou o boludo? Não, não. Tá suave. Não vi se eu perdi o tempo. Não vi se eu perdi o tempo. Boa, rapaz! Uau! Fala pro teu, mano. Vai pra dentro, mano. Vai pra dentro. 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 Parabéns. Os caras foram os campeões da precisão. O Mark faz que isso. Chegou um buraco, né? Opa! O meu negócio é gol. 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 Da caneta dos caras. Jafa. Alegria. Vamos banheiristas. O que a gente não ganhou? Se os caras provocarem, o que tem que fazer? O Caio tá ganhando disso. E tem que deixar eles dar porrada na cara. Não pode não, Coi. Tem que dar porrada nos caras. Falando nisso, quando vai ter BFC agora o 4? Vai, vai. Minha função. Que país vai ser? Onde vai ser? Bulgobrasa. É um país tropical. Abre um lago por Deus. Que bonito por lá do exame. Daí a dica. Jamaica. Escreve o canal no celular que segue todo mundo que tá aí na descrição. Tamo junto. Valeu. Bora BFC, hein? Tá chegando. E aí, eu vou pegar... Só mais um.